Oi gente, hoje eu vou ensinar uma mágica, que é assim. O que você precisa é de um lápis comum, normal. É só um lápis. Eu vou fazer a cofala mágica agora. Espera um pouquinho. Aqui tá a mágica, ó. Agora olha, ó. Entrando aqui, ó. Entrando aí, ó. Ó. Agora eu vou ensinar como fazer essa mágica. Primeiro, ó. Agora você precisa pegar a sua mão, a sua mão direita. E você pegar a sua mão esquerda e fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Vou te mostrar do outro lado. Tá vendo aqui, ó. Faz assim. Depois pega o seu lápis e faz isso aqui, ó. Ó. Você, peraí. Você põe o seu lápis assim. Ó. Você não pode pôr seu lápis assim. Ou assim. Você tem que deixar ali, assim, ó. Metade pra cá e metade pra cá. E daí você pega e você faz assim. Você pega esse seu dedo da mão esquerda. Você, peraí. Você segura assim, ó. Tá vendo, ó. Ó, segura assim. Vai ficar assim. Aí você pega e expõe o seu dedo aqui. Eu acho que é assim. É assim, ó. Tá vendo? Ó, cara, que o dedo tá lá. Daí você fecha a mão. E com o que eu disfarço, ó. Tô disfarçado. Agora é só você fazer isso aqui, ó. E daí é só você abrir a mão inteira. Pronto. Ó. Essa foi a mágica. O vídeo pós-demônio.